E aí a velha, se dá um pouco dessa lança, valeu, me coube todo o tato E aí galera, beijo que falo de mim, tô vendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu estou de volta na nossa série de Tênis Survival para mais episódios E no episódio de hoje a gente vai construir a nossa, nosso abrigo né Porque a gente deixou ele feio, então eu quero fazer uma coisa bem legalzinha com ele tá Vamos aqui, eu já separei alguns materiais aqui, a madeira de carvalho O que a gente vai fazer aqui? Eu já destruí tudo aqui e deixei um bloco de profundidade a mais Vamos colocar essas madeiras aqui no cantinho, assim Pra ficar bonitinho aqui, essa aqui também, opa Mais uma aqui, mais uma aqui, certo Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa parede aqui Apareceu lá fora, mas não tem problema, depois lá fora eu arrumo Assim Eu achei lá pra frente, eu fui andando lá pra trás, lá na frente ali E eu achei essa madeira mais escurinha aqui A madeira de pinheiro Agora eu vou utilizar ela aqui na nossa construção aqui Pegar essa madeira e fechar aqui Eita Vamos fechar aqui Aqui em cima também E aqui também Vou quebrar essas paredes aqui Epa Feito isso, agora eu vou colocar essas madeiras de pinheiro Opa, nossa Aqui Aqui Vou ter que fazer mais madeira de pinheiro processada E colocar aqui também Boazinha Agora eu vou trocar o chão Eu achei bonito o chão de pedra Eu acho que eu vou pegar essas pedras aqui Pedregulho E vou trocar o chão todo Pronto, já fiz o teto Não, já fiz o chão, né galera E pronto E ficou bem bonitinho aqui Agora eu vou fazer alguns detalhes aqui no teto Bom galera Eu vou pegar Trocar o chão, né E vou pegar um pouco dessas pedrinhas aqui Qual o nome dela aqui? Só pra Deixar um sorronto Andesito Vou pegar um pouco dessa pedra aqui E trocar o chão Porque eu tenho uma ideia bem bacana Ótimo Peguei bastante Tomara que dê tudo que eu peguei Voltar lá pra casa Tapar Bom Vamos fazer o chão aqui com vocês Aqui E olha só Já fiz um pouco do teto O que eu vou fazer? Eu vou pegar Essa parte aqui De andesito Um pouquinho desse aqui E colocar nas bordas Aqui ó Bem aqui nas bordinhas Aqui Mais um pouco na bordinha aqui Isso que eu vou fazer E aqui no meio Eu tava pensando Pegar o andesito normal E colocar aqui nos cantos Aqui assim Pronto Vai ficar desse jeitinho aqui Eu achei bem legalzinho Pra combinar com o teto Porque se eu colocasse pedregulho no teto No chão Ficaria muito igual assim Entendeu? Colocar aqui também Colocar aqui nos quartos Bom galera Acabou minhas madeiras E eu vou andar aqui Em frente E eu vou te mostrar Onde eu peguei Aquelas madeiras de pinheiro É muito bem lá na frente Eu vou aumentar a renderização aqui Renderização Então no máximo Mas enfim Eu vou andar lá em frente E quando eu chegar Ali ó Tá vendo ali É tipo de uma montanha Não é uma montanha Uma ponte que eu fiz ali Pra eu chegar Até aquele local ali Quando eu chegar Até o bioma Aqui Tem um bioma também De madeira branca E quando eu chegar lá Eu volto Vamos galera Cheguei aqui Vou pegar aqui Um pouco de madeira Antes que fique a noite Já tá ficando bem A noitinha já Vou que eu pegar Um pouco aqui Pegar um pouco aqui Que eu venho pequenininha Mas Dá pro gasto Opa Não tinha pegado Mas Tá certo Outra aqui Outra árvore Era mais aquelas árvores Que tipo Dá pra entrar um monte de boinha Sabe Não aquelas árvores Não muito grandes Tipo essa Vou beber mais Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Galera Vou voltar pra casa E quando eu chegar Até a minha casa Acho que tá longo de madeira E quando eu chegar Até a minha casa Eu volto Tá E vou dormir rápido Encontrei um bumbi Um maré E um creeper Eu fui De 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 Vamos continuar Aqui A nossa construção Da minha casa Aqui Ah Cora Aqui Aqui Boa Bom Aqui já tem Aqui A madeira Que eu tenho E a gente já Tinha construído Mais um pouquinho Ah Construí essa parede Aqui Bom Galera Mas vamos começar A pensar grande Desde que a gente Tipo a gente Chegou aí Na nossa casa A gente já Explorou o Nether E quando a gente Terminar Explorar o Nether A gente põe Ah Bloco de Glowstones Aqui Daí Fica mais Bonitinho Daí A gente Colocando Glowstones Nesses buracos Aqui Daí Fica um Tipo um Efeito Degrader Tá ligado Bom Vamos começar Aqui Colocar de Volta As coisas Que a gente Tinha Que eu Colocar Uma fileira De Fornalhos Eu acho Que já sei Eu vou Colocar Tipo Elas Embutidas Assim Na Eu vou Aproveitar E Fazer Colocar Assim Ó Não Deixa eu Achar um Jeito Legal Bom Galera Tô Esperando Aqui As pedras Esquentarem Que eu Vou Fazer Tipo 3 Tipo 3 Blocos Aqui De Pedra E Colocar Baús Duplos Aqui Já Começar Até Fazer Os Baús Aqui Vamos Lá Pegar Madeira E Colocar Baús Duplos Tipo 3 Fileiras De Baús Duplos A gente Coloca Quadros De Itens Nas Paredes E Vai Ficar Bem Bonitinho Bem Organizado Nos Abrigo Coloquei Mais Um Aqui Pronto Já Coloquei As Quatro Fazer Aqui Pronto Aqui Coloco Isso Isso E Pronto Só falta Mais Um Baú Preciso De Mais Madeira Vou Terminar De Fazer Nossa Casa Aqui E Eu Já Volto Aqui Contigo Voltando Aqui Já Está Pronta Nossa Casa Não Fiz Muita Coisa Nela É Mais Uma Coisa Bem Simples Aqui No Quarto Aqui Eu Fiz Bastante Coisa Mas Eu Acho Que Ficou Meio Exagerado Mas Eu Vou Deixar Assim Porque O Espaço Grande Sem Nada Eu Acho Que Fica Esquisito Bom Já Fiz Aqui Os Baús Que Falei Para Vocês Que Eu I ia Fazer Os Quadrinhos Eu Ainda Vou Colocar Vou Ver Se Consigo Colocar Agora Deixa Ver O Que Tem Aqui No Baú 1 2 3 Coros E O Resto Vou Fazer Tudo De Stick Vamos Ver Se Consigo Fazer 3 De Boa Agora Eu Posso Colocar Aqui Bom Eu Vou Achar Que É Isso Galera Espero Que Vocês Tivam Gostado Se Gostou Deixa O Like Se Inscreva No Canal Para Acer Todos Meus Vídeos E